Fala Nação Tricolor, fala Tricolindos e Tricolindas, fala torcedor e torcedor, eu quero fazer uma pergunta para vocês aqui, eu quero que vocês sejam sinceros, hoje o Bahia, algum clube do Nordeste hoje tem condições de bater de frente financeiramente com o Bahia? É pré-potência ou é uma realidade? Ou é uma realidade? Por que eu estou perguntando isso? Porque eu falei isso na live, eu vou trazer aqui para vocês no decorrer do vídeo esse debate e que alguns torcedores do esporte não gostaram, mandaram mensagem no meu direct, ah, por que você está sendo arrogante? Isso é uma realidade ou a gente está sendo muito arrogante? Eu vejo como uma realidade, hoje sinceramente eu não vejo um clube do Brasil ou um clube do Nordeste, vamos falar do Nordeste, do Nordeste principalmente, que possa bater de frente com o Bahia, se o Bahia quiser contratar um jogador de algum clube daqui do Nordeste e quiser de fato entrar na disputa, fica difícil para algum clube daqui da região principalmente e até do Brasil em alguns casos, bater de frente com o Bahia, a gente vai falar sobre isso no vídeo de agora, vamos falar também sobre o apresentador da ESPN que ficou impressionado com a cordialidade do pessoal do Grupo City e a felicidade deles em ter o Bahia no evento e também Carlinhos Brau, o Carlinhos Brau falou hoje vai ser o dia da Bahia, mas não é o dia do Bahia? Eu fiquei meio assim confuso e vou trazer para vocês aqui tudo isso no vídeo de agora, então fica comigo até o final do vídeo. Antes de mais nada, sejam todos bem-vindos aqui ao canal, o canal Tom Bahia, canal da nação Tricolor, onde você fica sabendo dos assuntos sempre mais relevantes do nosso Bahia. Mas é cá, você é Bahia? Se você é Bahia, você está no lugar certo, aqui é seu lugar para ficar por dentro dos melhores conteúdos do nosso Tricolor. E se você chegou até aqui eu te peço aquele favorzinho que não custa nada, chega aqui assim, deixa o like no vídeo para que o YouTube entenda que esse conteúdo é de qualidade e distribua para todos os Tricolores espalhados por esse mundo aí afora. Se inscreva no canal se você ainda não for inscrito e ative as notificações, porque todos os dias tem vidas aqui trazendo sempre as melhores informações do nosso Bahia para você, torcedor Tricolor, e para você, torcedora Tricolinda também, tá? Galera, é o seguinte, bora começar esse vídeo, eu quero trazer logo aqui o vídeo de Carlinhos Brau. Nada demais, nenhuma polêmica, tá gente? Mas assim, não é o dia do Bahia? Não está indo lá comemorar o dia do Bahia? Inclusive o próprio Manchester City vai colocar isso na rede social dele, dia do Bahia, e aí Carlinhos Brau, dia da Bahia, mas sem nenhuma polêmica, bora assistir aqui. E aí minha gente? Pois é rapaz, estou aqui no treino do Manchester City, já falei com os jogadores, já sabe aquela gente muito boa, muito talentosa, mas muito educada e receptiva. Estou no ETI de estádio e no sábado nós vamos fazer um grande encontro musical, porque afinal nós estamos celebrando aqui o Bahia, ou melhor, o dia da Bahia. Já ia falar Bahia Day, porque também já está se falando assim. Bom, o dia da Bahia. E você é o nosso convidado a celebrar conosco essa grande oportunidade. Quero agradecer muito ao Manchester City por essa oportunidade de poder dividir, né? Música com o futebol. Que coisa linda. Obrigado, gente. E aí minha gente? Pois é, rapaz. Aí galera, Carlinhos Brau falou, ele falou, né, dia da Bahia, mas assim, eu entendo que é o dia de Bahia, né? Como se fosse um jogo do Bahia lá. Inclusive o próprio Manchester City na sua rede social, olha como eles colocaram, dia de Bahia. É como se fosse um Bahia jogando, só que lá em Manchester. E aí ele colocou o dia da Bahia como se estivesse englobando a Bahia toda. E não é o dia da Bahia, não é vitória, não é o Bahia. É o Bahia. É o Bahia Day, é o dia do Bahia. Tanto que está aqui, o próprio Manchester City colocou. Dia de Bahia. Próximo sábado, amanhã, vamos comemorar nossa união com o primo Esporte Clube Bahia. Teremos várias atrações no F-Rades. Corredor dos Chimbaleiros, Capoeira, Dama e o Maestro, Fita do Senhor do Bonfim, além de uma apresentação especial de Carlinhos Brau. Está aqui. Carlinhos Brau, ao vivo, no H-Rades Stadium, dia 2 de setembro, Manchester City vs. Fulham, direto lá da Inglaterra. Está aí, galera, para vocês, né? Que coisa boa. E agora eu quero trazer também um comentário que eu achei muito interessante do apresentador da ESPN, Bruno Vicari. Olha o que ele colocou, a impressão que ele teve chegando lá em Manchester. Bruno Vicari, que é apresentador do ESPN, ele colocou o seguinte, visitando o H-Rades Stadium com os torcedores do Esporte Clube Bahia, que tem o fã-talk do clube e vieram curtir a experiência com a Sócio Brasil. Impressiona a seriedade e cordialidade de todo do Citigroup e como eles estão felizes em ter o Bahia no grupo. Coisa boa, né? É bom a gente ouvir isso de imprensa, uma pessoa que está lá de uma forma meio que imparcial. Está aí a foto lindíssima que ele tirou lá no H-Rades Stadium, junto com os torcedores do Bahia, que ganharam a oportunidade de participar dessa experiência incrível, que é conhecer o estádio do Manchester City e esse dia de Bahia, lá na Inglaterra. Todo mundo agora vai conhecer o dia de Bahia, direto de lá do H-Rades Stadium. Bom, galera, agora bora entrar em um outro assunto aqui que eu queria debater com vocês e eu quero saber a opinião. hoje, sem nenhuma prepotência, sem nenhuma arrogância, hoje o Bahia é o clube, o Bahia é o maior clube do Nordeste, a gente já sabe disso e hoje vejo o Bahia como o clube que hoje não dá para nenhum clube do Nordeste, nenhum clube aqui da região do Nordeste consegue bater de frente com o Bahia financeiramente. Se o Bahia quiser contratar um jogador de qualquer clube daqui do Nordeste, só não vence o jogador de fato não quiser. Mas financeiramente o Bahia entra na frente de qualquer... na frente ou ganha, na minha opinião, de qualquer clube ou de uma disputa financeira. Eu vou colocar aqui para vocês um recorte hoje da live e eu quero que vocês repercutam isso aí. O que é que vocês acham? Tiago André acabou de colocar, vocês vão cair. Aqui é torcedor do esporte, certeza. Seja bem-vindo, meu parceiro. Não fiquem com tanta raiva porque o seu jogador, o seu melhor jogador, só para deixar claro, o Luciano Juba, o melhor jogador do esporte em Recife, veio para o Bahia de graça, tá? E isso deve doer muito. Eu entendo que isso deve doer muito nos torcedores do esporte, mas a gente precisa também lembrar de algumas coisas. Hoje, o Bahia é o time que tem o maior poder aquisitivo da região do Nordeste. Além do Bahia ser o maior clube do Nordeste, ter a maior torcida do Nordeste, ter os maiores títulos do Nordeste, ter os títulos mais relevantes do Nordeste, o Bahia hoje é o clube com poder financeiro, poder aquisitivo maior também do Nordeste. Ou seja, o Bahia sempre é o maior do Nordeste em tudo, tá? E assim, isso deve doer muito no esporte em Recife, nos torcedores, não poder competir de igual para igual com o Bahia. Hoje, qualquer jogador que desponte no esporte em Recife, por exemplo, qualquer jogador, qualquer um jogador, despontou no esporte em Recife, o Bahia tem a possibilidade de chegar lá e fazer assim, ó, eu quero esse jogador, me dê. Por exemplo, vamos fazer aqui uma analogia, o Bahia de Munique. O Bahia de Munique é a maior potência da Alemanha, é uma das maiores potências do mundo. O Bahia de Munique hoje, ele é um clube que, tipo assim, qualquer jogador que desponte no Borussia Dortmund, no Entracht Frankfurt, no Werder Bremen, no Borussia Mönchengladbach, qualquer time lá da Alemanha, o Bahia de Munique chega lá e contrata. Por quê? Porque os times da Alemanha não têm condições financeiras de bater de frente com o Bahia de Munique. Então, assim, o clube, digamos lá, o Borussia, oferecem um milhão de euros de salário para o jogador. Aí o Bahia de Munique faz assim, ó, eu vou te oferecer quatro milhões. Aí o cara não tem jeito, acaba indo para o Bahia de Munique, Lewandowski, entre outros jogadores. Aí o que é que acontece hoje aqui no Nordeste? Hoje, o time do Bahia, ele tem a SAF, muito bem estabelecida com o Grupo City, e a SAF do Bahia hoje, ela tem a possibilidade de qualquer time daqui do Nordeste, e também do Brasil, hoje em dia. Mas aqui, vamos focar aqui no Nordeste, qualquer time aqui no Nordeste que revele um grande jogador, o Bahia hoje chega e faz assim, eu quero esse jogador, vai lá e traz. Vai lá e traz. Porque hoje é muito difícil um time daqui do Nordeste bater de frente financeiramente com o Bahia. E eu não estou sendo soberbo, tá? Eu estou sendo sincero, eu estou sendo bem honesto. É a realidade hoje. Hoje o Grupo City está liderando o futebol do Bahia, e para qualquer clube hoje do Nordeste, bater de frente financeiramente com o Bahia é bem difícil, é muito difícil. E o Esporte Recife, que o diga, né? Perdeu seu principal jogador, inclusive o Bahia ofereceu 4 milhões por Juba, mas a diretoria do Esporte, por Birra, não quis aceitar, de cabeça quente, né? Logo no primeiro momento estava de cabeça quente, não quis aceitar, e aí quando eles colocaram a cabeça no travesseiro, quando raciocinaram, quando respiraram, aí fez assim, poxa, não, acho que vale a pena, bora voltar atrás e pegar esses 4 milhões. Quando tentou correr atrás para voltar e pegar os 4 milhões, aí a diretoria do Bahia fez assim, ó. Agora quem não quer sou eu. Agora o jogador vai vir de graça para a gente. E é o que aconteceu. O jogador de graça veio para o Bahia, tá? E daqui a pouquinho será a apresentação dele. Vamos lá, vamos lá, vamos seguir aqui. E aí, galera, aí. Era isso que eu queria trazer para vocês, e eu quero que vocês repercutam. Eu estou sendo arrogante, eu estou sendo verdadeiro, é uma realidade, e na minha opinião é uma realidade. Eu acho que hoje nenhum clube aqui na região Nordeste tem condições de bater de frente financeiramente com o Bahia. Alguns torcedores do esporte não gostaram na live, mandaram mensagem, mas é o que eu acho. Deixo a opinião de vocês aí, tá bom? Bom, galera, vou finalizar o vídeo por aqui, espero que vocês tenham gostado, e volto a qualquer momento trazendo mais informações do nosso Bahia. Se você é Bahia, se você é Bahia, você está no lugar certo. Fui.